Ah, meu povo lindo, boa noite, gente. Ó, gente, onde que eu tô. Olha, Nauãzinha, minha mole. Ó, cada prédio, Nauã. Ó, gente. Muito, muito linda. A magia das luzes de Natal. Ó, gente. Estamos aqui em Maceió, né? Pra Natal, as palmeiras. Maravilha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Tinha, tinha. Amo todos um excelente Natal e um próspero ano novo, cheio de paz, amor e prosperidade. A maior anécdota. Cada coisa mais linda tem a luz. O tremzinho da alegria, gente. O tremzinho da alegria que vai sair já já. Oi, gente. Boa noite. Feliz Natal. Vamos ser o tremzinho da alegria agora. Ó. Ó. Marcial ilumina dessa felicidade. Vê o sorriso de cada criança. Ó. O sorriso de alegria vai sair. Vamos ser a partida, né, gente? Vamos que vamos na pouso. Bora que vó. Bora rumo ao Polo Norte. A Maria Fumaça, gente. Gente, o melhor Natal é aqui, viu? A Maria Fumaça, gente. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?